Olá, é uma alegria muito grande entrarmos na sua presença para trazermos uma mensagem de fé, de esperança, de amor. Nós queremos encorajar você a alcançar tudo aquilo que Deus tem para sua vida. É muito bom nós sabermos que os pensamentos de Deus, os planos e os propósitos de Deus, são pensamentos de paz, de vida, de alegria. O apóstolo Paulo diz, se Deus não poupou o seu único filho, como ele não nos dará juntamente com o seu filho todas as demais coisas? Não é verdade? Então não adianta nós lutarmos com a nossa própria força, separados de Deus, afastados de Deus, achando que seremos vencedores. Não, vamos nos unir a Deus, pedir a Deus, clamar a Ele para que nos ajude, para que Ele seja o nosso socorro. Vamos voltar para a face do nosso Pai, para que Ele possa nos conduzir em triunfo em todas as áreas da nossa vida. Eu quero lembrar você que esse projeto, a Igreja em sua casa, visa abençoar você, especialmente as pessoas que têm dificuldade de frequentar regularmente uma igreja. Inclusive, eu quero pedir a você nesta hora, se você conhece uma pessoa nessa situação, envia o nosso endereço, diz, olha, acesse esse site, acesse esse programa, esse projeto e você será edificado, você será abençoado. Eu quero nesta hora compartilhar a Palavra de Deus ao seu coração. Eu quero edificar a sua fé em nome de Cristo Jesus. Amados, tem um texto muito conhecido na Palavra de Deus, intitulado A Parábola do Filho Pródigo. Esse texto fala que o pai tinha dois filhos e o mais jovem, o mais moço, chega para o pai e diz assim, pai, eu quero a parte da herança que me pertence. E o pai então dividiu a herança, deu o que pertencia ao filho mais jovem e ele então partiu para uma terra longínqua. E ele foi viver com algumas pessoas que ele conheceu, começou a se relacionar, ele começou a viver uma vida dissoluta, uma vida sem regras, uma vida sem limites, achando que essa era uma vida boa, essa era uma vida que valia a pena ser vivida. Mas o texto diz que o dinheiro foi acabando e os seus amigos, os amigos topa tudo por dinheiro, eles também foram embora, eles se distanciaram. E ele então foi procurar trabalho ali no campo e ele foi trabalhar com os criadores de porcos. Ele estava com fome e ele começou a pegar da própria comida. O texto fala das alfarrobas, que é um tipo de alimento que eles cozinhavam para dar para os porcos, um tipo de feijão de vagem que eles cozinhavam para dar para os porcos. Então ele começava a comer essa própria comida para poder saciar a sua fome. E o texto diz que de repente ele caiu em si. Eu quero pensar um pouquinho nessa expressão, caindo em si. Às vezes eu converso com líderes, pastores e às vezes um tom de brincadeira eu digo, todo líder, todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa cair. Aí eles dizem, mas como assim cair? Não, cair em si. Cair em si é quando você para e você faz uma autoavaliação, uma reflexão, uma ponderação daquilo que você está fazendo. Queridos, nós precisamos parar e refletir. O que eu estou fazendo, eu estou fazendo com qual motivação? O que eu estou fazendo vai gerar que tipos de frutos, que tipos de consequências? Ouvindo uma palavra esses dias sobre tentação, o pregador dizia que a tentação, ela nos testa e esse teste pode nos levar para o êxito, para o triunfo ou para a queda. Se você vencer a tentação, isso lhe dá força, isso lhe dá ânimo, isso lhe dá um avanço na vida espiritual, na vida material, na vida emocional. Agora, se você tropeçar na tentação, você vai colher frutos amargos, resultados terríveis, pesarosos. E esse texto então diz que ele caiu em si. Ele começou a refletir, ele começou a ponderar, ele começou a fazer uma projeção no tempo, aquilo que nós chamamos de futuro temporal. Então ele fez uma avaliação, o que eu estou fazendo daqui a um ano, daqui a dois anos, cinco anos, dez anos, qual vai ser o resultado? Esse futuro temporal, essa análise futura, cair em si. Precisamos cair em si. E o texto diz que, nessa reflexão, ele pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele sabia que ele havia caído, ele sabia que ele havia deixado o caminho da vitória, o caminho da paz, o caminho da santidade, o caminho que Deus quer que caminhemos. Ele caiu desse caminho, ele saiu desse caminho. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dili-ei, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Interessante isso, né? O pecado sempre atinge essas três esferas. Pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso irmão e pecamos contra nós mesmos. E o processo de perdão, de restauração, também é assim. Eu preciso me restaurar, eu preciso pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas a quem eu tenho ofendido e pedir perdão a mim também. Tem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas. Elas carregam uma culpa, carregam um fardo, mesmo sabendo que Deus a perdoou, que as pessoas a quem ela ofendeu também, essas pessoas a perdoou, mas ela fica consigo mesmo, com aquela culpa, remoendo, aquele remorso, aquele peso, e ela precisa pedir perdão a si mesma. E é interessante, amados, que esse arrependimento foi tão genuíno, foi tão profundo, que ele diz o seguinte, pai, faz-me. Ele não diz, pai, me torna. Ele diz, pai, faz-me um dos meus jornalistas. Ele diz, eu quero ser apenas um funcionário. Faça de mim um funcionário. Ele não diz, torna-me, restaura aquilo que eu havia perdido. Não, ele sabia que não era mais digno. Esse coração quebrantado, esse coração arrependido, esse coração que volta dos erros, que volta das falhas, que volta das negligências, de fato quebrantado, a Bíblia diz que esse coração Deus não despreza, Deus ama, Deus agasalha, Deus abriga, Deus atende. Eu quero, então, encerrar esse pensamento com você nesta hora, perguntando, você precisa cair em si? Você precisa voltar? Você precisa abandonar algumas coisas? Você precisa reconhecer que na presença de Deus, e somente na presença de Deus, é que vale a pena viver? Na presença do Pai, não longe do Pai? Pense nisso, reflita, e que o Espírito Santo de Deus possa ajudar você a vencer o seu dia a dia, a vencer as suas lutas, as suas dificuldades, porque sozinho, esse rapaz, quis viver longe do Pai, sozinho, e ele não conseguiu. Agora, então, ele volta. E quando ele volta, o Pai o recebe com alegria, o Pai o recebe com abraço, com beijo, restaurando a vida dele por completo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Vamos ao nosso momento de oração. Queridos, nesse momento de oração, eu quero encorajar você a mandar o seu testemunho para abatv.org.br, a igreja em sua casa. Esse projeto, esse programa, foi desenhado para assistir você, para abençoar você, para servir você. E nós louvamos a Deus pelo Leonardo, que mandou aqui o seu e-mail, pedido de oração, e nós estamos orando por você, pela Dogmar, pela Bruna, pela saúde, pela paz. Pode ficar tranquilo, então, Leonardo, que estamos colocando o seu nome em oração, e Deus é poderoso para socorrê-lo, para atendê-lo. Da mesma forma, o Jônatas, de São Paulo, pedido de oração também, para o mover do Espírito Santo, conforme a vontade de Deus. Temos aqui o Ricardo Renan, lá de Natal, então nós queremos orar por ele também. O Luiz Antônio Chaves, aqui de Curitiba, ele tem assistido os programas, ele disse, tem sido uma bênção na minha vida. Luiz Antônio, continue conosco, continue conectado, nós sabemos que Deus tem ainda muito mais para você, estamos vivendo em dias especiais, em um tempo especial, e Deus vai tocar a sua vida poderosamente. Nós temos tantas pessoas que mandam seus e-mails para o nosso programa, e queremos encorajar você a mandar o seu testemunho, a mandar o seu pedido de oração, e se você quiser preencher essa ficha, dizendo, olha, eu não sou membro de nenhuma igreja, mas eu quero me filiar a esse projeto, para que eu tenha assistência, tenha acompanhamento, pode ficar tranquilo, que nós estaremos assistindo a você com muita alegria, com muito amor. Vamos orar a Deus. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. porque o caminho para o Senhor estava interrompido, a ponte de acesso estava quebrada, mas o Senhor enviou Jesus, e Jesus restaura este caminho, Jesus fez uma nova ponte, construiu uma nova ponte, e agora nós temos paz contigo, oh Pai, temos paz com Deus, e cobertos pelo sangue de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está nos seguindo nesse programa, acompanhando-nos nesse programa, quero colocar cada pedido que foi feito, e aqueles que ainda não enviaram o seu e-mail, mas aqueles que têm uma necessidade, Senhor, eu libero o seu toque de poder, o seu toque de graça, a unção do teu Espírito, eu libero uma palavra de milagre, eu libero uma palavra de vitória, restaura o ânimo, restaura a força, toda a depressão, toda a tristeza, seja arrancada, seja removida agora, e a paz do Senhor, seja instalada neste coração, por completo, Senhor, receba a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, amém Senhor, amém. A igreja em sua casa, esse programa, visa abençoar você, muito bom ter você conosco, eu quero que você divulgue, divulgue esse projeto, para os seus amigos, parentes, vizinhos, e eu tenho certeza, que eles também serão abençoados, eu quero que você seja, um mensageiro, eu quero que você seja, um propagador, e divulgue o nosso e-mail, eu tenho certeza, que muitas pessoas, serão também, igualmente abençoadas, como você tem sido, fique na paz, de Cristo Jesus, amém.